Marlene comprou uma mercadoria que custava quanto? R$ 400,00, sublinhar para interpretar. Pagou em duas parcelas, uma de R$ 200,00 no ato da compra, tudo lindo, e outra de R$ 280,00 um mês após a compra. A taxa de juros mensal paga por Marlene foi de... Então, interpretando aqui a questão, já ficou muito claro para a gente que é um probleminha de juros. Beleza. Agora, Marcão, legal, é um probleminha de juros. Agora, é juros simples ou juros compostos? Como ele falou ali um mês após, aí o aluno tem que ser malandro. Num período igual a um, um mês, um ano, um bimestre, um quadrimestre, então, num período igual a um, tanto faz. O juros simples é igual aos juros compostos. Então, tanto faz você usar nessa questão os juros simples ou os juros compostos. Então, por isso que ele não especificou ali. Então, por um período igual a um, resumindo a parada, tanto faz ser juros simples ou os juros compostos. Aí fica a seu critério. Nesse caso, eu vou utilizar os juros simples, por ser mais fácil. Obviamente, eu vou usar aqui os juros simples. Então, vamos lá. Interpretando a questão, já sabemos que é um probleminha de juros, não é isso? E vamos aplicar aqui nessa questão os juros simples. Então, para início de conversa, o que eu vou fazer aqui? Eu vou esquematizar, eu vou criar aqui uma linha do tempo para você entender o que está acontecendo nessa questão. A Marlene, ela comprou uma mercadoria de quanto? De R$ 400, não é isso? Aí, no ato da compra, o que aconteceu? Ela fez um pagamento de quanto? De R$ 200, não é isso? E um mês após, um mês após, e um mês após, e um mês após, ela fez um outro pagamento de quanto? De R$ 200, e R$ 80, eu vou colocar aqui, um mês após, ela fez o pagamento de R$ 280, agora você vai entender o que está acontecendo nesse probleminha. Vamos lá, se você pagou, tem que abater. Ó, você pagou R$ 200 no ato da compra, então, se você pagou, tem que abater. Tá? Então, a sua dívida, que era de R$ 400, hoje, você não está devendo mais R$ 400, você está devendo quanto? R$ 200. Esse é o seu saldo devedor hoje. Só que um mês após, esse cara te cobrou quanto? R$ 280. Olha que lindo, olha como a linha do tempo nos auxilia, né? Vamos lá, você estava devendo R$ 200. Um mês após, você pagou R$ 280. Pergunto, né, você pagou juros, nessa prestação? Sim, porque você estava com uma dívida de R$ 200 e um mês depois você pagou R$ 280, então, rolou uns juros aí na parada. Rolou uns juros de quanto? De R$ 80, não é isso? R$ 200, pagou R$ 280, então, ele te cobrou R$ 80 de juros. Só que esses juros foram cobrados em cima de qual capital? Em cima do saldo devedor, que no caso é de quanto? R$ 200. R$ 400 não existe mais. Legal? E durante quanto tempo ficou rolando essa dívida? Essa dívida ficou rolando durante o mês. E ele está querendo saber qual o valor da taxa de juros. É isso. Agora que eu já tenho ali tudo bonitinho, eu já posso aplicar a fórmula dos juros simples. Qual é a formulazinha dos juros simples? A formulazinha dos juros simples é essa daqui, CIT sobre 100. Olha lá, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. Então, eu vou substituir. Juros, R$ 80, é igual ao capital, que é o saldo devedor, que é R$ 200, vezes a taxa, que eu não sei, que eu chamei de I, vezes o tempo, que é 1. dividido por quanto, família? Por 100. Zero trauma. Vou passar o facão aqui no zero. Pou, 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 organizando a bagunça, ficaríamos com o seguinte, 80 é igual a 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, vai ficar 2I. Então, I vai ser igual a 80 dividido por 2. 80 dividido por 2 vai dar 40. Então, a taxa cobrada, a taxa de juros mensal paga por Marlene na compra dessa mercadoria foi de quanto? 40%. Então, gabarito, letra A. Então, família, já vou deixar uma coisa aqui muito clara para vocês. para um período igual a 1, tanto faz você usar os juros simples ou os juros compostos. Convém você aplicar os juros simples. Por quê? Porque os juros simples é mais fácil de se trabalhar. As fórmulas são mais básicas. Podemos dizer assim. Então, sempre que ele falar em um período igual a 1, você vai optar pelo juros simples. Legal? Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula, e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo, fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco, você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí, estou te aguardando nas aulas. Um abraço, até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles e até as aulas. Valeu! Tchau! 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 Tchau!